Socorro! E bom rapaziada, vamos gravar o vídeo do carro dele aqui mano, só tocando o CD que lançou, então rapaziada, vou deixar o primeiro link aí na descrição, o link do CD pra vocês baixarem mano, que o CD tá bem top, mais de 60 músicas, CD de funk, então só bora rapaziada, gravar esse carro aqui, que tá bem top, tô vendo esse vídeo, esse carro aqui já faz um tempão, desde quando montou, mas agora vamos gravar, vamos lá pra porta prefeitura agora, pra ver o que que tá tendo lá, o que que tá tendo de movimento, porque era Guarillo, você já sabe, é uma moça de movimento, então só vamos lá rapaziada, DVD do oijinho aí, só vamos mano! Gigi, 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 santo beat nessa porra que o couro vai comer, ô Guga, ô Guga, ô Guga, ô Guga, ô Guga, me deixar na bala maluca, é o Guga e o Gigi, é o bote do 2G, que põe o couro pra comer, que faz elas descer, faz elas descer e no final foi pra gente descer, faz elas descer e no final foi pra gente descer, faz elas descer e no final foi pra gente descer. Gigi, 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 Gigi Só sequência de peraraca no meu slide de mil Só sequência de peraraca no meu slide de mil No meu slide de mil Nixonzinho No que brasadão Vendo as piranhas jogando na frente do Megatron Hoje ela tá fodida, papai Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Joga a porra da puta na ponta Na ponta, trinta, cromo Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Rapaziada, já foi outro alarme Com dois gravinhos, mano Fala se não ficou top, mano Você tá doido, filho Joga a porra da puta Da piroca desquebrada Sarra do Tadeu Sarra do Tadeu Sarra no Tevão Sarra nos moleque que tá se colocando na mão Sarra do Tadeu Sarra do Tadeu Sarra do Tadeu Sarra no Tevão Sarra nos moleque que tá se colocando na mão Virou disputa aqui no baile As menina leva sério São bastante rafa no pique do ar do Tadeu Vai começar o combate Se preparam, olha, tá? Cubum, bate, bate Vai com o pibu, faz bate, bate Vai com o pibu, faz bate, bate Vai com o pibu Pistola na chata e pistola na puta Hoje a caixa de vagabunda Hoje a caixa de atração Pistola na chata e pistola na puta Elas quer dupla penetração Pistola na chata e pistola na puta Elas quer dupla penetração Hoje eu me tretei com ela Deixa essa porra da merda Se ela se treta com nós Na violeta tá tchata E aí rapaziada Passar a pegar uma coca Salgadinho né Lanchinho né mano Salvamo de novo Salvamo lá rapaziada Nixon Raider O canal do som automotivo Para toda menina do baile Fica esperta porque agora não vai ser tapa no vento Então já se prepara porque é bailão Quero ver as novinha no movimento A teus de ura das maluca É o tem gente que tá mandando Só para as maluca Porra de tapa no vento Tem que dar tapa na bunda Vai dar no tapia no vento E na baia no vento E na bunda das maluca Nixon Júnior Tapar na bunda Na bunda das putas Tapar na bunda Tapar na bunda Tapar na bunda Na bunda das putas Agora se tornou sua pele Colocou melhor perfume Colocou a melhor bleca A mina que era quieta Agora se tornou sua Falou que Estressada Coração Tão desestressa Falou que tava estressada Tá estressada A estressada Famili Tão desestressa Estressada Estressada Pode virando Está aí Mais uma noite Mais uma dose Foi putaria que elas gostam Que é a fonte Do que tu quiser beber Pode se envolver Eu sei que hoje tu tá perigoso Se dá, se inclina na adição Se arriscar, pode dar Vai tomar, vai tomar Se dá, se inclina na disposição Se arriscar, pode dar Vai tomar Mas vai com calma, joga mais uma garrafa Na mesa do pai Som, 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 som Som, 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 som Rider Que eu não sei mais Tá certo Por esse meu mundo moderno Especto Se eu for pração Tô quebrada daquele tribo Descerto Passei de fonte Eu tô bandida Entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa Na mesa do pai Música 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 Nixão Júnior Música 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 tu gosta do nosso sentido Isso tão médio Frente milionária no corpo de um papelado, tu gosta do nosso estilo Um som 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 Creio 성 isso mas não siga Música E amanhã não venho Música 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 E na rua, vai virar 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 Gente milionária no corpo de um papelado Do colisão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou um ótimo schon, me sou eu shinger Por quê? Bom, eu vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta De voto de quatro, enfim, nesse rago caralho Hoje, eu não sou uma sala Цé Com 티çã, eu também sou um Som, 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 faculty Sou um bom dia, que eu sou um bom dia Não quero ter nada, não quero ter nada O que você escreveu? Hoje em dia eu quero esse achatinho Os vinhos de duração e quem sobeu Pelo mesmo motivo vão me rodizar Sai pra lá I am on a whole nother level Girl, he only fucked you over cuz you let him Fuckin' girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you it's special Certain is your love that holds me together E you say he been killin' the vibe Gotta be sick of this guy Pull up a skirt, get in the...